Beleza, galera? Bom dia, ó! Temos aqui mais um vídeo da Miami Games, tá? Hoje eu tô aqui na Avenida Ipiranga pra mostrar pra vocês que hoje tá tudo tranquilo por aqui O policiamento tá bem reforçado, tá? Pra você que tá com medo de vir no centro pode vir sossegado, tá? Tá tudo tranquilo Nossa loja também é bem segura É uma primeira loja, onde que ali o policiamento tá ali apoiando a gente, entendeu? Pra você que vem de micro hoje o acesso nosso também é bem fácil aqui na Avenida Ipiranga Se você vir aqui desse lado aqui, ó Produtor, você já vai vir da São Bento direto é bem fácil, já vai vir pela ponte da Santa Efigênia também ali com o policiamento bem reforçado Você vai vir direto até o número 180 da Santa Efigênia que é a nossa loja, que é o Shopping JK Pra você que vem da Luz também é bem fácil Nosso lado aqui, ó Você vai vir direto descendo a Luz Você vai subir a Ipiranga também Vai passar pelo prédio do Day que é ali tranquilamente, tá bom? Vai vir até a nossa loja aqui, que é no número 180 Virou a primeira direita aqui já na Rio Tinto aqui Passando o prédio do Day Antigo prédio do Day Já é a nossa loja, tá bom? Pra você também que vem da República É bem fácil, produtor Você vai descer na República Você vai vir direto pela Avenida Ipiranga também E já vai entrar aqui na Rio Tinto Que é a referência aqui, que é a lanchonete Acravessou a rua Já o Shopping JK Que já se localiza a nossa loja ali A loja 2 Que é a primeira loja ali Miami Games Então, bora pra loja, galera? Vou mostrar pra vocês o acesso curtinho aqui É bem rápido Vamos lá? Bora lá pra loja, galera? Vem! Que legal, pode ver, ó Os policiais aí, ó Tá bem reforçado o trabalho É bem fácil, ó Passou a lanchonete aqui do Rio Tinto Você já vai vir aqui, ó Sentindo o Shopping JK Ele é bem a mostra aqui, ó E mostra aqui bem fácil, ó Você já olhou aqui o Shopping Na hora que você entrou aqui, ó Já é a nossa loja aqui, ó Entendeu? A primeira loja Então é bem seguro Entendeu? Você vai se deparar ali com o pessoal da rua Pode filmar do outro lado lá Produtor Pro pessoal ver que realmente tá Bem tranquilo Pro pessoal vir aqui Sem medo, sem nada Então pode vir pra loja, galera Não tem perigo, tá? É garantido Se precisar de um apoio Até ir até o micrô A gente leva também Até um estacionamento Tá bom, galera? Beleza, galera? Mais um vídeo no canal Pou! Vambora, então, galera Aqui é resumo, certo? Isso Vamos pra parte do preço É isso aí, galera Ó, você que assiste o nosso canal Nosso canal é diferenciado, tá, galera? É um outro tipo de trabalho Que não é necessário Eu, Felipe, aqui Nós temos 16 anos de produção Na Santa Epigênia Então nós vendi a Play 2 aqui Antes, hoje Como nós estamos aqui No Nuz Foguetão Então, nós entende, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver Pode chamar a gente Que a gente vai tirar pra você A venda e a pós-venda É a mesma, tá, galera? Toma cuidado aí Caso que o pessoal vai te vender Na hora da pós-venda Se precisar de alguma coisa aí O cara nem vai te responder Exatamente Deu? Principalmente pra você Que é de fora Então, tome cuidado Isso A venda, você tem que ser vendido O vendedor Não é só na hora da venda Que você precisa Então, bora lá Falou, galera? Vamos embora Lembrando também Que os preços que a gente vai passar aqui É só pagamento via Pix Dinheiro ou transferência bancária, tá bom? Esse preço eles vão correr 7 dias corridos, tá? A partir do dia que vai subir o vídeo Tá bom? Vai subir o vídeo 7 dias corridos Exatamente Você quer fazer uma parcelar Parcelar no cartão Quer vir até a loja Como é que funciona, Regis? Quer fazer um parcelamento no cartão Vem aqui, tá bom? No parcelamento é cobrada uma taxa A taxa não é tão alta Nós fazemos uma negociação Nas parcelas que vai caber no seu bolso Nós é negociante Somos profissionais Então pode ficar tranquilo aí Que nós vamos fazer um negócio Bem ajeitadinho aí pra você Parcelamento até 18 vezes Certo, galera? Até 18 vezes Exatamente Você quer comprar aí A gente facilita até 18 vezes pra você Isso Mas os preços agora Vai ser à vista, tá bom? Lembrando, tá, galera? Quem vier aqui na nossa loja Gritar o Paul Vai ganhar uns brindes legais Que nós estamos reservando aqui pra galera É bastante brinde, tá bom? Então pode ficar tranquilo Vamos começar com os monstros Que a gente sempre começa, tá? A gente tem três tipos de consoles Hoje de Playstation 5 Temos o com drive com jogo Temos o com drive ser um jogo E o digital Que é a versão mais nova Que é a versão que vem com o Horizon também, tá? Começar com esse aqui, ó Galera que adquire seu Playstation 5 Custo-benefício bem legal Tá saindo um preço bem bacana, galera R$ 4.550 R$ 4.550, tá? Esse aqui, isso mesmo R$ 4.550 Já com o jogo digital Certo? Exatamente, galera Top Quer adquirir o console com drive Pra utilizar os jogos do Play 4 Também pro jogo na promoção com drive? Tem também Esse aqui vai fazer um preço bem bacana R$ 4.650 R$ 4.650 R$ 4.650 Isso mesmo Lembrando, tá, galera? Ah, tá caro, não sei o quê Lembrando, tem dois modelos de aparelho Principalmente nesse quando você for comprar Tem um caixa fosca Que é modelo antigo E tem o eixo que é caixa lisa Que ele já vem dos mesmos modelos desse novo Exatamente A gente postou um videozinho no Instagram lá, galera Um Playstation 4 A versão antiga dando problema Com a versão da aventurinha dele, entendeu? Então os primeiros modelos que davam problema Entendeu? Tomar cuidado É que ele não explica R$ 11.14 Crocou o lote? Tem Mas tem lote mais novos Que são esse igual o da gente Esse aqui, galera Tá com preço bem legal Por quê? Ele vai com jogo voucher Que é em digital Mas o console é com drive, tá bom? R$ 4.849 Nossa, preçado Com garantia de 3 anos Um controle É o modelo mais novo Igual a gente explicou Versão 11, 14 Último lote, tá bom? Já vai a mochilinha de brinde da hora Que é a mochilinha da Miami Games Já personalizada, tá, galera? Já vai os Contoflicks também Aí, galera Aí vai as borrachinhas também personalizadas Você escolhe a cor, né? Exatamente Dependendo aí também Ele vai ter um joguinho de brinde, tá, galera? Ele vai levar um joguinho de brinde Fora o descontão que você vai ter Você vai ter bastante brinde Então, cliente do canal Tem credibilidade aqui, tá bom? Isso aí Então vamos subir aqui pra geração nova Tá bom? Nessa questão está em falta Está em falta de novo, tá, Fê? Mas mesmo assim Ela vai segurar preço Hoje, quem acompanha a gente do canal Sempre fala O Série X é um ótimo videogame Porém, é um console Que sempre consiga no preço Do Relo vendeu Falei pra você Exatamente Todo cliente Aquela versão bonitona foi embora, hein, galera Falei pra você Modelo nacional, lacrado Última peça que tinha Cliente nosso, colecionador comprou Tá bom? Lacradinho Tá com garantia de 3 anos A gente tem a pronta entrega Tá em falta Quem conhece Quem tá procurando Sabe que esse console Tá muito caro hoje no mercado Exatamente Mas vai manter o preço, tá bom? 4.449 4.449 Tá, vamos tomar cuidado O pessoal tá vendendo O caixote deslacrado O selo mudado Semi novo Dando uma maquiagem E vendendo Ah, achei 4.100 Desculpa, mano Todo respeito Pode comprar lá Nossa mercadoria é diferente Vem aqui na loja Que o resto vai te mostrar A diferença do modelo original Com o modelo relacrado Série S, mesma coisa Tá vindo modelinho Não que a mercadoria do Paraguai Seja ruim Mas infelizmente Pra nós entrar com a garantia Da Microsoft no Brasil É um pouco difícil É consoles aprendidos, né, galera Da receita É bem difícil Então nossos produtos Produtores São totalmente nacional, tá? Então se precisar Entrar com a garantia de troca Aqui é bem tranquilo, tá bom? Ó, os lacres também Nós sempre explicamos Os lacres tem que ser assim Que são os originais da Microsoft Tudo bonitinho Pra galera do canal Vai fazer preço esse aqui 1,9, tá bom, galera? Nacional já vai ganhar A mochila da Miami Games também Certo Show de bola, tá bom? Pra vocês Que é a galera que gosta Dos queridinhos Ô, Regi Como que funciona Esses Play 4 de vitrine Que vocês falam, mano E tal Tá aqui, galera Na loja, tá? Caixa original Caixa branca original O aparelho vem na manta Isso Vem no berço Veio todas as cabiações Dele original É o kit original, certo? Kit original do aparelho, tá bom? É aquele aparelho Que eles vão pegar Vão pôr no celofane Te vender na mochila Entendeu? É realmente É um aparelho diferenciado Porque ele é de vitrine Se for um seminovo Vai na mochila Porque às vezes é difícil mesmo De ter a caixa Entendeu? Mas aqui o aparelho Realmente é diferenciado Pra galera do canal Pode fazer preço legal Como a gente costuma te falar Vitrine não é seminovo Certo, galera? Vem aqui na loja Que a gente vai mostrar pra você Mas vambora Console de vitrine 1TB Vou fazer pra vocês 2.199 2.200 aí Com o joguinho de brinde Vai escolher um joguinho E tem bastante opção legal No joguinho também, tá? Ele vem é um aparelho bem diferenciado Vem na mantinha Bonitinho Uma coisa que é muito É importante, galera Selo da Sony A galera não tá sabendo Que tá comprando Tem aparelho que tá tendo defeito E não tá tendo mais conserto Por quê? Ele já foi consertado Na realidade Em cima do mesmo defeito Se o aparelho, por exemplo É um aparelho de processador Ele foi feito processador Processador é feito uma vez só Tá, galera? Então se você for querer fazer de novo Por falta de pingo de solda Que solta da placa Esquece Você não vai conseguir mais Exatamente Então por isso que hoje Nós já trabalha desse jeito Bom, console lacradinho Zerado, tá? Sem detalhe Pode ver Não tem quebra Não tem risco Nem nada Console realmente de vitrine Console que nunca foi usado Nem mexido É isso aí, galera Pode vir na hora Esse de 500 gigas aqui Vou mandar uma promoção Bem legal pra vocês Até 7 dias 1999 1999 E vai levar um joguinho de brinde Certo, galera? Tem mais de 25 títulos aqui Você vai escolher um joguinho Promoção, né, Fê? Quanto por valor? 1999 Um joguinho de brinde Certo? É isso, galera Temos mais de 20 opções Aqui pra vocês escolherem um joguinho Vem olhar o aparelho, tá? Todos os clientes nossos Que vêm no canal, que chegou e vim ver Olhar o aparelho aqui E o pessoal falou É realmente É o que vocês falam Vocês não é obrigada a fechar nada Primeiro ela vai mostrar o produto pra vocês Ela vai testar Vai configurar E vou dar o controle na sua mão Você vai olhar A rapidez do aparelho Porque o aparelho Tem aparelho que fica travando Por causa do HD Vida útil do HD É como um celular Ele tem a vida útil dele Exatamente Entendeu? Por mais que ele formatem Fica aquele espaço lá Que já foi realmente consumido Você vai usando, né Ele vai acabando a vida útil dele Fica 50%, 60% Aí vai demorando o download do jogo Então, tá galera? Três anos de garantia Um ano total pra troca Por defeito de fabricação A loja está aqui Mais de 15 anos no mesmo lugar Nós somos cadastrados Em todos os códigos de defesa do consumidor A loja tem que ser cadastrada Eles puxam no Google Pra ver se você tem algum processo Essas coisas A loja é bem conceituada, tá galera? Então, em relação a garantia Vocês podem ficar despreocupados De 1TB nós vamos fazer quanto, Fê? Nesse mesmo padrão aqui Passei pra eles o de 1TB, Régis Passei pra eles 2.200 E o de 500GB, 2.000 reais, tá bom? Na hora, galera Vai levar um joguinho de brinde Ah, eu quero um jogo de minha escolha Galera, temos mais de 25 jogos disponíveis Aí você vai escolher um, tá bom? Isso, galera Tá bom? Quiser chamar, pode chamar a gente Pode olhar o vídeo, tudo certinho O que eu queria mostrar pra vocês, galera Que aqui, ó A galera estava procurando bastante Uma promoção que a gente vai fazer aqui hoje O Xbox One X A gente soltou no canal semana passada A galera gostou A gente vai manter a promoção Xbox One X de vitrine, tá? Console zerado Nunca foi mexido em assistência Console 100% oficial Um controle e um jogo também de brinde Vou fazer uma promoção pra chutar o balde Fazer 1.899 1.899 Certo? Xbox One X Não é One S Tá bom, galera? Você vai gastar aí no One S aí 1.600, 1.700, Régis Exatamente Por 2 reais a mais Você vai levar um console de 4x Bem zeradinho, viu, produtor? Processador dele bem fera, né? Cabe ação, tudo certinho Nós testa na hora aqui Pra galera também que for de fora E outra coisa Aparelhos lacrados Que são mais importantes Não é aparelho aberto Não é aparelho mexido Não é aparelho que já foi por assistência Beleza, galera? Ó, temos aqui na realidade Nós temos aqui Xbox One A partir de 1.250, tá? Isso, temos o One FAT aí A 1.250 Mas aparelho bem zeradinho Bem bonitinho, né, Fê? Exatamente Bem legais Rodando legal Se não, não ia dar uma garantia Tão forte assim também Certo? Beleza, galera? Falando de 4K, vamos manter 4K, Rez? Vamos manter Bora pra cá? Bora Os Pro tem uma novidade, viu, galera? Tem esse modelo aqui bonitão Aqui o Rez vai explicar pra vocês Essa versão é a versão do Dead Strange É uma versão de colecionador É um game top, rapaziada Falar pra você Esse game tem uma história Falar pra você Ó, esse game aqui, galera Na realidade, ele só tem Foi soltado aí só 10 mil 10 mil aparelhos desses aqui No mundo inteiro, tá, galera? Que é o Play 4 Pro do Dead Strange, tá? Esse aparelho aqui, ele era De uma cliente nossa Isso Ele era da loja Ele era da loja Adquiriu pro esposo dela, entendeu? O que acontece? Devido a correria, tal, tal, tal Não foi jogado muito Tá zero o aparelho novo Sem detalhe nenhum Ela veio e crocou num switch OLED Para a filha dela, entendeu? Então nós efetuamos a croca Pegamos o aparelho Porque já era nosso E tava em ótimo estado Tá bom, galera? Não vai falar que é de Vicrini Ou que é novo Porque na realidade Ele já foi usado Mas a garantia é o mesmo esquema Três anos, um ano pra croca Porque nós sabemos De quem pegou É cliente nossa Entendeu, galera? Então, zerado, tá bom? Só que esse aqui Nós vamos fazer um preço legal Pra galera do canal Que quiser adquirir aí Sua edição limitada R$3,800 Isso Aparelho é novo É o caro Mais barato que o mais caro Mas é novo Mas praticamente é um aparelho De edição de colecionador Isso Não é pra qualquer um Pode vir olhar o aparelho Tudo certinho Vai levar isso aí, certo? Outra coisa que nós tava achando Tava muito difícil E chegou pra nós de novo aí, ó Eu tenho um Play 4 Pro aqui Novo, lacrado, tá, galera? Ele vem com o lacre oficial, tá bom? 72,15 É dos últimos modelos Nós achamos meio perdidão aí, tá bom? 72, lacrado, zerado, novo A galera que quer adquirir aí O Prozão novo Pode vir aqui olhar na hora Esse aqui é praticamente A última peça do Brasil Que a gente tem, entendeu? Vamos, preço pra galera do canal R$3,400 R$3,400? Tirou R$100 Eu ia soltar R$3,500, hein? Vou fazer preço bom pra galera Então tá aí, certo? Aqui nós é resumo Vamos embora? Mega Pack também Se vocês quiserem Temos pronta entrega A partir de R$2,999 Exatamente Show Temos três opções Temos uma versão Aquela versão mais nova também Que é aquela versão do Gostinho R$3,300, certo? Produtor Nintendo Switch, tá bom? Nós sabemos que tá em falta também No mercado Tá difícil Até a lojista Tá wanna chegar com O nosso expressário aqui Tá mesmo Tá bom? Pra galera do canal Nós vamos fazer preço bom R$2,99 Tá bom? Já vai levar A película de Vigoro E a Case também Temos um ali Destravadinho, tá? Você quer levar Um destravadinho ali Tem um ali Que vai com 25 jogos já Tá bom? Destravadinho Ele é semi novo Garantia de 3 anos também Vou fazer uma promoção Pra vocês R$2,800 R$2,800 Certo? Tirou R$200 Que era do canal, hein? Lembrando Você que gosta também sempre nós temos que falar deles tá bom aquele já vem com 33 mil jogos ele é zero de lei que significa zero dele não trava não você vai ligar lá ele vai ter uma rapidez legal aqui também é ótico na fé ótico ótico naqueles que você aperta e já desce tudo de uma vez na cada clique aqui é uma apertadinha entendeu fonte interna b volt tem um botão de liga e desliga até a saída sb que você pode colocar lá seu controle de play 2 seu controle super nintendo tá bom tudo legalzinho sair da academia ponta dourada que é para você ter uma imagem legal lá também na sua tela tá bom fazer preço para a galera do canal 870 reais tiramos 10 em tiramos já o do estacionamento e já vai cabeção completa certo galera chama no direct estamos respondendo bom todo carinho todo abraço aí pessoal do instagram top obrigado pela força também se você tem seu playstation 4 xbox one traz também para a loja que a gente pega como forma de pagamento lembrando agora vai mandar um abraço aí para os cliente nossa e tem que mandar que senão o pessoal vai ficar chateado inclusive com muito prazer vai mandar um abraço pode soltar um salve aí cliente o bem gente boa seu ricardo e o filho peterson lá de minas gerais lá tá bom grande abraço foi um prazer atender vocês aqui sábado sábado a gente abriu a loja que estava esperando para o seu ricardo saiu já de minas só para comprar um cliente com a gente do atendimento grande abraço também cliente lucas lá de biúna lá falou no cão de um playstation 4 com a gente de vitrine aí ó chegou certinho lá mandou um abração curtiu o trabalho curtiu com o sol também na hora Lucas grande abraço a confiança valeu pela preferência quando vai passar uma lista de salve ainda vai soltar um vídeo só de salva aí para galera é mais um vídeo para o canal é o miami games é pão e aí